...deixado como... Com certeza o loop, monkey de loop. Espírito de irmão, desperta, apenas fuja, esse é meu conselho. Um ataque flamejante do Falcão Vermelho. Elacidade criada, marcha de um sobrevivente da mata. Flores piradas e selvagem, moldando o poder do próximo rei dos piratas. Como é possível um rei estar em meio a esses plebeus? Com esse poder é fácil me classificar como um deus. Poucos são aqueles que são considerados invencíveis. Por isso, possuo total domínio desses fios invisíveis. Não há nada que eu não possa cortar enquanto lutar. Vou me curar, dominada. A pessoa que tentar me enfrentar, irei assassinar. Como pássaros presos em uma gaiola, todos eu controlo. Voando o ambiente é meu devasso, cidade destrua o meteoros. Um marinheiro entre fracos piratas, vou fazer uma aposta. Cego ou mirante com ideia sensata, sem exceção é a minha proposta. Eliminar o sistema que abrange vilões deve ser a prioridade. Mesmo cego ainda enxergo a maldade presente, negando a única força da gravidade. E a pressão somada nessa batalha, navalha escondida com corte fatal. A jogada errada gera uma falha de strunco, um poder anormal. Nível gravitacional na horizontal. Um simples atrito causando a guerra entre vocês contra esse meteorito. No meio desse confronto, a sala é o meu território. Controle completo cirúrgico, essa habilidade é o pior purgatório. Amputo todos os seus membros e troco seus corpos se estiverem com sorte. Mas isso não é nada para o pirata cirúrgico da morte. Injeção de tiro, sou uma espada gama que espalha seu sangue no chão. Um choque elétrico com minha mão, retiro e esmago seu coração. Posso o segredo final capaz de conceder um poder vitalício. A vida eterna em troca do meu sacrifício. Um poder destruidor, mais uma presença que causa terror. Um soco no ar quebra o sossego do mar, criando cenário de tremor. Ondas de choque espalhando no campo, o inimigo entrando em pânico. Diante do homem mais forte do mundo, lutando pelo filho que está chorando. A raiva já transbordada, o cenário mudando de acordo com a força responsável pela marinha quase abortando. E esse nome tremerá como um terremoto por todas as terras. Lembrando do grande pirata que abalou essa grande guerra. E esse nome tremerá como um terremoto por todas as terras.